Muitas pessoas, antes de falar a frase, eu vou contextualizar aqui para vocês. Muitas pessoas falam assim, você tem que pensar no que você quer, você tem que mentalizar o que você quer. Ok, eu concordo, tudo isso é um caminho. Mas por que muitas pessoas ficam pensando no que querem e não conseguem atrair? Por que será que a lei da atração funciona, parece que maravilhosamente para alguns e outros não? Porque existem métodos que mostram a nossa vibração, inclusive, que é a parte científica, que todas as nossas vibrações são possíveis e serem medidas, como eu já expliquei para vocês aqui, em outros momentos das lives. Inclusive, vocês podem procurar a tabela de Hawkins na internet, vocês vão ver que todas as emoções humanas são vibrações. Então, o que acontece, galera? Por que será que eu não consigo atrair o que eu quero em todas as áreas da minha vida? Por que eu não prospero financeiramente? Por que eu não consigo ficar naquele regime? Por que eu só atraio pessoas que querem tirar proveito de mim? Por quê? Por quê? Por quê? Então, agora sim, escreve o que eu vou falar no chat para você relembrar se você já escutou e para você se comprometer pela primeira vez e, mais de uma vez, para quem já sabe, que é o seguinte. Presta muita atenção no que eu vou falar. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Por isso, galera, que eu bato tanto na tecla de que nós temos que nos tornar e despertar o poder, saber quem eu sou, a minha identidade. Quando você despertar isso, mesmo que você ainda não tenha um resultado, você passa a ser magnético para todos os resultados da sua vida, inclusive do relacionamento extraordinário que você está buscando. Então, escreve em primeira pessoa, até para não ter dúvidas. Fala assim, ó, eu não atraio o que eu quero, eu atraio o que eu sou. E a pergunta vem, quem sou eu? Coloca para você, já em primeira pessoa, escreve no seu caderno. Se está na vibração do medo, desespero, você vai ter o inverso da atração. Se você está vibrando na negatividade, na inferioridade, no pessimismo, você vai atrair negatividades na sua vida. se você não confia em você, não acredita na sua capacidade de se desenvolver e ser feliz como pessoa, para poder atrair e compartilhar e transbordar na vida dessa pessoa e ela na sua vida, você não vai atrair o que você quer, você vai repelir. E é algo que fala, nossa, mas como é que eu faço isso? Começa olhando para você e parar de olhar para fora. Quantas vezes vocês já me ouviram falar isso aqui? Então nós temos que fazer o quê, pessoal? O que fazer, então? Nós temos que reverter essa forma. Agora, se você já está tendo uma mudança, já está olhando diferente, significa que você está começando a ativar verdadeiramente o processo. Se você está olhando porque você não tem isso, ainda te assombra demais, veja só, pessoal, não confunda um problema nessa questão emocional de falar assim, poxa, eu tenho saudade, eu sinto falta, tudo bem. Eu estou falando do desespero, do medo, da escassez, de te assombrar, da ansiedade, de te colocar em depressão, não querer evoluir. Toda vez que você pensa em algo diferente ou que ele pode ir para frente ou ela pode avançar de vez ou te esquecer, isso te gera um sentimento muito ruim, te coloca aí um emocional destruído. Isso sim, tudo isso é negativo. Entende? Então nós temos que fazer um processo de transição. Isso não é da noite para o dia, mas é extremamente poderoso. Libertador. E você vai viver uma vida, e viver uma vida muito boa. Isso é muito legal, pessoal. Então o que nós temos que fazer? Reverter essa fórmula. Vamos reverter, vamos reverter essa fórmula. Esse problema de estar repelindo, vamos começar a trair. E é aqui que eu quero ser real com vocês. Acredite, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil não, vou mudar essa palavra. Vai ser muito desafiador. desafiador. Sabe por quê? Porque provavelmente você está no olho do furacão do desespero pelo amor da pessoa que você quer de volta. Então vai ser sim muito desafiador. Por que eu estou sendo assim, Luciano? Ah, mas e agora? Nada, só estou falando porque quando você entende que é desafiador, e você entende que o negócio vai pegar, mas aí eu viro para você e falo, vai valer a pena. Sabe por quê? Porque não tem outra alternativa. Quanto mais desesperado você fica, mais longe a pessoa ficará de você. Quanto maior o medo, mais longe essa pessoa ficará de você. Caramba! Então não existe alternativa, a não ser que você queira fazer a pessoa ir embora de vez. Então, é desafiador? É desafiador, mas é possível e ali na frente essa conta vai fechar na sua vida. Na verdade, é algo que até, como eu falei, parece simples, mas ele é desafiador.